Em um dia de paralisação de várias categorias do funcionalismo público do Estado, incluindo as da segurança, algumas alterações são observadas na rotina da capital. O movimento pela manhã foi considerado menor do que o normal no comércio do centro de Porto Alegre. Assim como os bancos, as lojas abriram as portas. Um centro menos agitado do que o normal, num horário já considerado de pico, 9 da manhã. Para esta gerente de loja, a diminuição no movimento é reflexo da paralisação dos servidores. O que a gente tem notado é o movimento mesmo, né? O pessoal, esse horário já está bem mais movimentado. Então está meio paradinho. Apesar do dia típico, nem passou pela cabeça não abrir a loja. E ela não foi a única. Não, porque já aconteceu outras vezes e a gente ficou tranquilo. O próprio Cindy Lojas e o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre orientaram para o funcionamento normal dos estabelecimentos. Para esta divulgadora, que trabalha no centro, a paralisação não atrapalhou a rotina dela nem a da cidade. Acho que não. Acho que tem até mais polícia do que os outros dias. O Tudo Fácil estava de portas abertas. Também lotações de ônibus, com exceção de uma linha na zona leste da capital, circularam normalmente. E quem foi de carona, abriu o olho. Receio a gente sempre tem, né? Até mesmo quando não está em greve, né? Porque eu agora estou indo para o trabalho. Quando saio é oito e meia da noite. E a gente tem receio sempre, sempre. A grande dúvida era sobre o atendimento nos bancos. A maioria funcionou normalmente, pelo menos no centro da cidade. O expediente foi garantido por uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, expedida ainda nesta madrugada. A decisão permite o funcionamento das agências ou postos bancários, independente da existência de policiamento. Na educação, o movimento foi dividido. Enquanto algumas escolas da capital não abriram as portas hoje, outras trabalharam normalmente, principalmente no interior do estado. Em nota, a Secretaria de Educação diz que respeita as manifestações dos servidores, mas que teme por futuros prejuízos à comunidade escolar e aos alunos. Já em frente ao Hospital Sanatório Partenon, foram registrados protestos. Serviços importantes, como o ambulatório e o atendimento em atenção terapêutica, não funcionaram. Onde tem as agendas, foram todos desmarcados e reagendados. No caso, para amanhã ou para segunda-feira. Mas ninguém deixou os que vieram, ninguém deixou de ser atendido se fosse uma emergência ou um caso de mais necessidade. Mas ninguém deixou de ser atendido se fosse uma emergência ou um caso de mais necessidade.